Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, olá Umbanda, meu nome é Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde vocês já sabem, a gente pega um assunto e bate um papo sobre ele, seja um assunto gerado por mim, ou por vocês, ou pergunta, ou o que quer que seja. Pois bem, indo direto ao ponto, hoje a gente vai falar de um questionamento trazido por um irmão que pediu para não ser identificado e ele colocou que na visão dele, numa gira que ele, num templo que ele foi visitar, num terreiro que ele foi visitar, ele interpretou que a incorporação do dirigente era fraca, porque ele achou que o dirigente estava muito mais dirigente do que entidade, então o questionamento foi esse, como assim incorporação fraca? O que que vem a ser uma incorporação fraca? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje no nosso bate-papo, certo? Vamos lá, incorporação fraca. Primeiro respondendo a dúvida do nosso irmão, quem somos nós? Cabe a reflexão para mim, para você e para todos. Quem somos nós para questionarmos se uma incorporação é fraca ou não? Nós temos clarividência? A gente está vendo o que está acontecendo? Ou a gente supõe por conta da gente achar, da gente imaginar que as entidades devem estar desse ou daquele jeito para estar mais ou menos incorporada? Será que é virtude disso que ele supôs que a manifestação mediúnica daquele dirigente era uma manifestação fraca? Então vamos bater um papo um pouquinho sobre isso. Vamos imaginar em algumas sessões, eu conheço alguns trabalhos mediúnicos, que duram às vezes 3, 4 horas. Demoram muito. Então você imagina todo esse tempo a entidade e o médium ficarem naquela conexão fortíssima, pujante, aquela coisa realmente que mexe, que deixa o batimento cardíaco acelerado. Enfim, como até uma forma de poupar o médium, a entidade ela sabe em que momentos ela tem que ficar mais acoplada e em que momentos ela pode dar uma afastada. porque ela está cuidando do aparelho dela, ela está olhando para aquilo que é dela, aquilo que ela toma conta. Então, assim como a entidade toma conta de todos os filhos que estão ali na casa, também tem que tomar conta do próprio aparelho, não é? Então veja bem, pode acontecer em momentos numa gira de você imaginar ou ver ou sentir que uma entidade está mais afastada do médium. Pode ser que esteja, porque naquele momento não se faz necessário aquela aproximação tão grande. A entidade está fazendo alguma outra coisa na gira. Enfim, mas o que é importante frisar? Isso não faz desse médium mais ou menos incorporado do que nenhum outro. Não faz desse médium melhor ou pior do que nenhum outro médium. principalmente sendo dirigente. Há de convívio comigo, que ele tem algum mérito para estar lá. Alguma dedicação, alguma coisa a entidade está ali fazendo a todo momento. Uma coisa muito importante para frisar, e aí cabe até para os irmãos novos que estão desenvolvendo, e fica também o convite para quem não assistiu, assiste o vídeo que a gente fala sobre o animismo. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, se de repente se encontra nessa situação, você acha que a sua incorporação é fraca, porque o teu caboclo não age desse jeito, que você supõe que ele deva achar, ou que o teu preto velho não fala da forma que você imagina que ele devesse falar. Enfim, meu irmão, minha irmã, não se baseia nisso. Não é isso que vai fazer de você um médium melhor ou pior, um médium super poderoso ou não. O que importa é você ir para a gira com o seu coração vestido de branco, querendo praticar de fato a caridade, ajudar o próximo, sem melindre, sem orgulho, sem vaidade, sem nenhum sentimento que possa ser nocivo para a sua caminhada mediúnica. Vamos lembrar que a Umbanda é a religião, sim, da humildade. A gente prega isso, a gente acredita nisso, e é assim que nós caminhamos. Então, veja bem, meu irmão, minha irmã, se o teu caboclo não brada, se o teu caboclo não manca, se o teu caboclo não fica com a cara fechada durante toda uma gira, não se preocupa. Ele está ali do mesmo jeito. É muito comum para esses médiums novos que estão iniciando a sua caminhada, no decorrer do desenvolvimento, eles sentem muita vibração da entidade que está ali desenvolvendo eles, às vezes a troca de uma linha para outra, o decorrer de um desenvolvimento mediúnico. E aí, quando eles passam a incorporar de fato as entidades, eles percebem que diminuiu muito isso. Ficou muito mais, como eu posso falar, muito mais sutil, muito mais leve essa incorporação. E aí ele fica preocupado. Pô, sou eu, é o guia, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo comigo? Por que está desse jeito, sendo que antes era tão forte? Certeza que sou eu. Muitos nesse momento, por não ter, às vezes, com quem conversar, com quem bater um papo, com quem se abrir, porque é uma dúvida. E é uma dúvida que não é só sua não, meu irmão, é uma dúvida que é de muita gente, inclusive foi dúvida minha, quando eu estava nesse processo, nesse momento do meu desenvolvimento mediúnico. Então, veja, muitos acabam desistindo, que falam, pô, não tenho o que eu faça, não melhora, não sinto muito, então não tenho caboclo nenhum, não tenho preto velho, enfim, e acaba desandando a maionese. E não é isso que a gente quer, tá? É muito pelo contrário. Então, a intenção aqui é orientar. E a orientação nesse caso é essa. Você não se preocupa, a tua entidade, de fato, está ali com você, tá? Pensa da seguinte forma, você é um diamante bruto, no estado bruto. Então, a tua entidade já está te lapidando. E nesse momento, ela tem que dar a marretadinha mais forte, ela tem que, de alguma forma, te atingir mediunicamente, para que você esteja preparado para receber a luz dela como ela deve chegar. Não sei se vocês estão ouvindo, o João Pedro está chorando aqui perto de mim, tá? Então, vocês não se preocupem, ele só está querendo dormir. Então, a entidade já está te preparando para ela chegar. Quando você já está lapidado, aí, de fato, começa a incorporação mediúnica, tá? Ah, mas Renato, é muito leve. Claro que é muito leve. E vai ser muito leve no começo. Não se preocupa com isso, tá? Então, no começo, lá, com o teu caboclinho, com a tua caboclinha, eles vão chegar devagarinho. Você vai sentir bem na chegada deles, tá? E também não se preocupe, nesse momento, em querer bradar, em querer bater a mão no peito, em querer ajoelhar de um jeito ou de outro, porque você achou alguém bonito fazendo. Não, fecha o olho e se concentra em você, tá? Eleva teu pensamento e peça para a tua entidade agir como ela quiser, não como você acha que deve ser, tá? Então, deixa ela chegar, mesmo que seja devagarinho ali, nem que você passe a gira inteira. Todo momento que você está trabalhando, incorporado, nem que ele fique paradinho no cantinho. Você, médium, nesse momento, fique em conexão com ele. Vai pedindo, vai falando que você se entrega para o trabalho dele, para que ele haja da melhor maneira que ele quiser, que ele puder, que ele tiver permissão, tá? Deixa claro que você quer trabalhar, não importa como, tá? No começo, é super normal que você sinta pouco mesmo. Não se preocupe, ok? A manifestação, com o tempo, ela vai se moldando. Você passa a entender a energia da entidade, que, por sua vez, passa a entender a sua energia. E, juntos, vocês formam uma engrenagem perfeita, tá? Então, não esquenta a sua cabeça. Eu estou falando muito tá. Não esquenta a sua cabeça, tá? Fica tranquilo, fica despreocupado. Sente devagarinho, sente pouquinho, mas sente, viva aquilo. Aquilo é o que é pronto para você naquele momento. As coisas vão mudando com o passar do tempo. Somente com o passar do tempo na caminhada mediúnica, tá? Não existe curso para incorporar melhor. Não tem faculdade que te dê mais ou menos vocação mediúnica. Não é isso. Nem isso que a gente quer, tá? A gente quer o quê? Que você se entregue ao seu trabalho da melhor maneira possível. Toda manifestação, ela vai, com o tempo, mudando, se afinando entre entidade e médium. No meu caso, por exemplo, a forma como hoje o meu caboclo se manifesta não é nem um pouco parecido com a forma como ele se manifestava quando eu comecei a incorporar. Eu comecei a incorporar em 98. Mas não lembra nem de perto. Nem de perto. A forma como ele se manifesta, como ele trabalha, como ele roda. Enfim, tudo isso, hoje ele faz do jeito dele. Na época, ele fazia como era permitido, como dava, porque eu não estava pronto para receber todas aquelas informações. Você percebe, irmão? Então, você não se preocupa. As coisas vão caminhando, as coisas vão se ajeitando. Então, viva cada momento. Está devagarinho? Deixa-se devagarinho. O caboclo quer rodar? Roda. Se eu se sentir vontade de girar, gire. Não sentiu? Não gire. Veio o nome na tua cabeça? Não veio? Não tem problema. Veio o ponto na sua cabeça? Não veio? Não tem problema. Aliás, ponto riscado. E o porquê que as entidades giram? Eu vou gravar logo mais vídeos falando sobre isso. Então, assim, é o momento teu com a entidade. Não se preocupe com o julgamento externo. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Não estou nem citando aqui a parte de consulta mediúnica. Isso é um outro estágio mais à frente. Então, não se preocupe com o que vão imaginar. Esse irmão que mandou esse questionamento para nós, meu irmão, acho que cabe a reflexão a você. Pois, com certeza, aquele dirigente, a entidade estava ali, se fazia presente. E não é porque ela não tem nenhum trejeito que é mais ou menos caboclo, preto velho, não importa a linha que fosse. Então, você não se preocupa com isso. A entidade estava ali sim. Se a casa te fez bem, se você entrou de um jeito e saiu melhor, está perfeito. Esse é o intuito, essa é a função. Se você se permitiu, se você levou o teu pensamento, ao invés de ficar preocupado se estava ou não incorporado, ao invés de focar nisso, focasse na tua melhora, na tua reforma íntima, seria muito mais proveitosa essa gira para você. E para você, meu irmão, que está desenvolvido, começou a incorporar, cara, tira da cabeça esse negócio de se preocupar com o que os outros vão achar de você. Não se preocupa com o que vão pensar de você. O que importa é se o teu dirigente ou se algum médium, de um grau maior que o seu, dá a sua confiança, te orientam da maneira correta. Importa que o teu dirigente diga que você está caminhando certo. É isso que importa mais nada. Não esquenta se você acha que é mais você, se você não acha que é mais você. Não importa se o caboclo chegou quietinho. Não importa se o caboclo tchangou, não fechou a mão, não bateu. Não importa se o caboclo de algum, não chegou, não apontou. Não importa. Não se preocupe com essas pequenezas. Não olha para a formiguinha com o elefante passando. Se preocupa em entregar a sua matéria para que a entidade trabalhe. Essa é a preocupação. Essa é a função do medianeiro que, no caso, somos nós. Está certo, meus irmãos? Sobre esse assunto, então, espero ter esclarecido esse irmão. Desculpa se foi um pouco duro na resposta. E aqueles irmãos que se consideram, que acham que tem uma incorporação fraca, muito provavelmente vocês não têm. Se vocês fazem a parte de vocês correta, se entregam com amor, com fé, com vontade de aprender, de crescer, de evoluir, de ajudar o próximo, principalmente, tenha certeza que você está no caminho. Não se preocupa se não brada, se não pula, se não canta, se não dá cambalhota. Não se preocupa. Tudo ao seu devido tempo. Ok? Irmãos, espero que esse conteúdo tenha sido útil a vocês de alguma forma. Falta de contas, a gente já está há um bom tempinho junto aqui. Então, te faço um convite. Se já conhece o nosso canal e não é inscrito, se inscreve aí. Se é novo no canal, acabou de chegar, se inscreve aí também. Aqui é totalmente gratuito os vídeos que chegam até vocês e ajudam muito a gente. Curte o vídeo, compartilha, deixa seus comentários aqui embaixo. É muito importante para a gente saber o que a gente está fazendo. Certo? Meu agradecimento a todos vocês. Ah, curso Umbanda EAD, www.psuead, vai estar o link lá embaixo, dá uma olhadinha. Ok? Meus irmãos, meu axé, meu saravá, meu muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Um abraço.